Solte o ar, abra o centro do peito, desça em flexão de braços, cachorro olhando para cima, solte o ar, cachorro olhando para baixo. Leve o pé direito à frente, apoie o pé de trás, primeiro lado. Desça em flexão de braços, cachorro olhando para baixo. Solte o ar, cachorro olhando para baixo. Pé esquerdo à frente, apoie o pé de trás, desça em flexão de braços, cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo. Faltando ou caminhando à frente, abra o centro do peito, abra o braço, vire-se para baixo.